Fala demais, tentei a vida do nego Nega pra mim, mas nunca pra si mesmo Comecei a trampa cedo Prontei esforço, hoje eu tô colhendo Chegou minha vez, fica na frente, atropelo Sabe que eu nunca amarelo Na corrida ganha o sem chinelo E quem não entende, outro lado tá dormindo Enquanto a boca vende Bate se amarrando a picota do gente Nós sempre na mão, malha e não quer dizer que é pra frente Fazendo grana e exercitando a mente Uns fazem grana, outros fofocam Cê fala mal enquanto cai na conta Dá e fuma bomba, cê fuma ponta E essa garota é os asos Sempre assim, fazendo dinheiro na boca já tarde Essa vadia pedindo pra mim Um tá fez dinheiro, um tá faz selvagem Foca no brilho que sai de mim Vem gente em ouro, dedeira corrente Olhou pra mim, cê sabe que essa é quente Essa vadia me instiga Desce, sobe, se envolvendo assim cê vem por cima Já sabe tá com os talha de sampa Gêmeo e tu grito É só parar de graça Já sabe que é o tipo das piranha com a tropa caça Segura um pouquinho, prende a fumaça Dentro da nave o rachixe vai perfumar no ar Mas gosta da doideira, nóis não falha O jet tá me engate, Nibus e os nóis vai roncar Fala demais, quer ter a vida do nego Nega pra mim, mas nunca pra si mesmo Ei, comecei a trompar cedo Plantei esforço o dia, eu tô colhendo Gelo, ei, chegou minha vez Fica na frente, atropelo Sabe que eu nunca amarelo Minha corrida ganha o sem chinelo E quem não entende, outro lado tá dormindo Enquanto a boca vende Pode se amarrar na picota do jeito Nós sempre na mão, mas ele não quer dizer Que é pra frente Fazendo grana e exercitando a mente Uns fazem grana, outros fofoca Cê fala mal enquanto cai na conta Daí fuma bomba, cê fuma ponta E essa garota não tira da boca